Sabe, a vida é engraçada, às vezes eu gosto de pensar que ela é igual um filme Tem um começo feliz, onde tudo parece que vai dar certo Tem um meio, onde aparecem alguns problemas Mas você acredita que tem como vencer eles e fazer tudo voltar a ser como era antes E por último, o fim Sabe, o final desse outro eu não foi bem como eu esperava É, eu me diverti muito vendo esses insetos vivendo apenas para minha diversão Era como um jogo de tabuleiro, no qual eu controlava e manipulava qualquer peça à minha vontade Para meu único prazer Trazer novas peças para o jogo é algo inevitável O único problema é que esse empecilho acabou vindo por erro É, eu vou derrotar ele Eu só preciso aprender a controlar esse poder novo É meio complicado Ele me deixa um pouco raivoso às vezes, sabe? Luiz, você e toda a sua existência são lixo Eu me chamo Lajota Guarde isso na memória antes de morrer Eu nunca vou te perdoar pelo que você fez com os meus amigos E eu vou te matar Nem que seja a última coisa que eu faça em toda a minha vida